Meu marido me surpreendeu com sua amante na festa de aniversário surpresa que organizei para ele, mas a vida o surpreendeu com um golpe literal e figurativo. Desde que me lembro meu marido sempre expressou o quão significativo seria para ele completar 40 anos. Seu pai faleceu aos 39, então ele tinha um único desejo particular, viver mais que seu pai. Quando seu 40º aniversário se aproximava comecei a pensar em como seria especial organizar uma festa surpresa para ele, eu queria planejar uma celebração na qual ele pudesse estar cercado pelas pessoas que mais o amavam, sua família e amigos mais próximos. Então me esforcei ao máximo no planejamento, eu queria que tudo fosse perfeito, desde a lista de convidados até a decoração. Inclusive estendi um convite especial à minha sogra Samanta. Samanta e eu sempre tivemos uma relação próxima e eu sabia o quanto significaria para meu marido ter sua mãe presente nesta ocasião. Ela mora em outra cidade, então me assegurei de que ela estivesse lá. Na noite da festa de aniversário do meu marido tudo estava no seu lugar, as decorações estavam perfeitas, os convidados estavam esperando em silêncio, a casa estava escura e todos estávamos quietos enquanto esperávamos que ele chegasse. Mais cedo naquele dia eu havia preparado o cenário sem dar nenhuma pista. Durante o café da manhã mencionei casualmente que estaria na casa dos meus pais naquela noite esperando que ele não tivesse expectativas de nada especial. Meu objetivo era que ele pensasse que eu não estava planejando nada para seu aniversário, imaginei o quão surpreso ele ficaria quando cruzasse a porta e descobrisse a surpresa que o esperava. Quando ouvi seu carro entrando na garagem meu coração começou a bater forte, todos nós ficamos perfeitamente quietos. Finalmente a porta se abriu, todos pulamos ao mesmo tempo gritando. Surpresa! Feliz aniversário! Enquanto as luzes se acendiam, mas em vez da expressão de alegria que eu estava esperando ali na porta estava meu marido Jackson com a gravata frouxada, os braços em volta de sua colega de trabalho April no meio de um beijo. Todos ao nosso redor ficaram em silêncio, as pessoas não sabiam o que fazer ou o que dizer olhando para Jackson e April. Para dar um pouco de contexto, meu marido e April são colegas de trabalho, eles trabalham juntos há um tempo. Ela é mais jovem que nós e é uma de suas subordinadas no escritório. Ao longo dos anos eu a vi nas festas de Natal da empresa quando Jackson me levava com ele. Eu observei como ela age com as pessoas, especialmente com ele. Às vezes ela se mostrava um pouco provocante e até se referia a si mesma como sua esposa do trabalho em tom de brincadeira. Mas eu nunca levei isso a sério, eu deixava passar. Principalmente porque ela parecia se comportar dessa maneira com quase todos os homens mais velhos do escritório. Pensei que era simplesmente parte de sua personalidade e nunca deixei que seu comportamento me incomodasse porque confiava no meu marido e não havia como uma ameaça séria. Mas agora os vendo na porta, nesta situação, era uma humilhação que eu nunca imaginei. Quando meu marido percebeu que todos nós estávamos lá olhando para ele finalmente ele parou, seus olhos estavam desenfocados, ele parecia bêbado cambaleando um pouco. Olhou ao redor para as pessoas reunidas para sua festa surpresa e simplesmente disse Ops! Antes de voltar a cair na gargalhada. Enquanto isso April estava ao seu lado incomodada ajeitando a camisa com o batom quase apagado devido ao beijo. A sala estava em silêncio e tudo o que eu sentia era o peso esmagador da vergonha e da dor, com todos os olhos sobre mim esperando como eu iria reagir. Samanta foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela se levantou e exclamou em voz alta. Jackson, que diabos você está fazendo? Os olhos de Jackson se arregalaram. Ele não esperava ver sua mãe ali e girou lentamente a cabeça em direção a ela. Tentou se explicar em seu estado atordoado. Eu, eu não esperava que estivessem todos aqui. Murmurou parecendo um pouco envergonhado. Agora, meu coração estava disparado enquanto eu o confrontava diretamente perguntando por que ele estava com April em nossa casa, a beijando, quando eu havia organizado esta festa surpresa para celebrar seu aniversário. Eu precisava saber a resposta. Embora estivesse apavorada com o que Jackson poderia me dizer, ele suspirou e negou com a cabeça. Olhou ao redor antes de pigarrear como se estivesse prestes a fazer um anúncio trivial. Disse que havia planejado me contar em outro momento. Depois com um sorriso acrescentou que já que a festa surpresa o havia surpreendido junto com a April. Ele bem que podia aproveitar para revelar a verdade. April e eu estamos juntos. Estamos saindo há alguns meses. Pausou olhando para ela como em busca de confirmação antes de voltar a me olhar. E estou me apaixonando por ela. Fiquei ali completamente atonita. O que meu marido estava dizendo? Mas ele não parou por aí. Continuou explicando como havia tentado reprimir seus sentimentos por April durante meses. Mas este ano percebeu que precisava viver a vida em seus próprios termos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Suas palavras soavam surrealmente. Como se viessem de outra pessoa. Não do homem com quem eu havia construído uma vida durante tantos anos. Ele seguiu com um discurso sobre como seu pai havia falecido jovem sem ter tido a oportunidade de realizar seus sonhos. Não quero terminar como ele. Disse com um tom quase desafiador. Preciso fazer o que me faça feliz antes que seja tarde demais para mim. Fiquei com a boca aberta. Senti uma fúria e uma traição tão profundas que não pude me conter. Agarrei o bolo de aniversário. Aquele mesmo bolo que havia escolhido com tanto esmero para ele. E sem pensar duas vezes o lancei direto em sua cara. O bolo se espatifou contra sua roupa manchando e respingando em April. No início todos ficaram em choque. Mas depois alguns começaram a rir às suas custas. Jackson é claro se enfureceu. Enquanto limpava o rosto começou a gritar comigo. Olha o que você fez. Você sujou minha camisa. Era quase cômico o quão trivial era sua queja dada a gravidade da situação. Ali estava a ir obcecado com o estado de sua camisa como se isso fosse o mais importante. Não o fato de que ir acabava de me humilhar na frente de todos exibindo sua traição abertamente. Então eu disse. Sua camisa já estava suja quando essa furcia se aproximou para te beijar. Sem sequer me olhar de novo Jackson foi enfurecido para o andar de cima. Provavelmente para se trocar. Enquanto April ficou ali olhando para todos sem vergonha alguma. Assim que Jackson desapareceu de vista aproveitei para encará-la com ódio. Então me aproximei, a agarrei pelos cabelos e a arrastei para fora. E acredite, ela estava gritando. Me acusando de maltratá-la. Mas nenhum dos convidados se moveu para ajudá-la. Ninguém se moveu. Ninguém sequer piscou. Até mesmo Samantha gritava furiosa com April por ter o descaramento de estar com Jackson em minha própria casa. Na nossa festa. Na frente dos nossos amigos. Uma vez lá fora girei em minha direção e soltei as palavras que havia estado contendo como veneno em minha língua. Não posso acreditar. Cuspi nela. Você se deitou com meu marido depois de todas as vezes que me viu. Mas ela não se intimidou. Não estava nem um pouco envergonhada. Simplesmente degochou me mostrando um sorriso desafiador como se eu fosse a que estava errada. Então ela respondeu. Jackson me queria a mim. Você não tem o direito de se intrometer entre nós. E acrescentou. De qualquer modo, ele ia te deixar algum dia. Estava sendo arrogante. Como se tudo o que estava acontecendo fosse um simples jogo. Ela continuou falando sugerindo que em vez de culpá-la. Talvez eu devesse refletir sobre por que havia falhado como esposa. Insinuando que minha incapacidade de mantê-lo satisfeito era a razão pela qual ele havia recorrido a ela. Cada palavra me empurrava mais perto do limite. Ela debochou. Você não o entende como eu. Não o faz sorrir como eu. Por isso ele te deixa. Ele merece alguém melhor que você. Nem sequer pensei. Minha visão ficou turva e a próxima coisa que soube foi que minha mão voou pelo ar e se chocou contra seu rosto com um som seco. Ninguém iria me faltar com respeito em minha própria casa. April começou a chorar levando a mão à bochecha onde eu a havia atingido. Agora avermelhada pelo impacto. Entre lágrimas gritou uma série de insultos para mim. Mas era notável que sua voz estava se quebrando. Como se estivesse começando a chorar. Antes que pudesse responder, Samantha interveio. Se você não sair desta propriedade agora mesmo, também levará um tapa meu. Ameaçou. April ainda furiosa a encarou, mas não se atreveu a se mover em sua direção. Para então, alguns convidados já haviam se aproximado lá fora não querendo perder nada do que estava acontecendo. Alguns murmuravam e outros simplesmente ficaram em silêncio para não piorar as coisas. Era um espetáculo que ninguém havia esperado quando chegaram. Então como se estivesse programado, Jackson reapareceu. Saiu com uma camisa recém colocada parecendo perturbadoramente sereno dadas as circunstâncias. Levava uma bolsa sobre o ombro e me tomou um momento para assimilar que ele havia empacotado algumas de suas coisas. Quando viu April segurando a bochecha com lágrimas escorrendo pelo rosto, correu em direção a ela, arrodeando com o braço protetor como se ela fosse a vítima em tudo isso. Que diabos te passa? Gritou para mim. Me olhava como se eu fosse a que havia cruzado a linha, como se eu tivesse feito algo imperdoável. Aos seus olhos eu era vilã por ter dado um tapa na mulher que o havia traído comigo. Então ele disse algo que me pareceu muito engraçado porque basicamente depois de tudo que havia acontecido era óbvio que nosso relacionamento tinha acabado. Não aguento mais isso, acabou. Quero que você saia de casa. Quando eu voltar da nossa viagem espero não te ver nunca mais. Ele havia planejado uma viagem com a amante e agora era o momento em que me confessava isso. Eu disse que ele podia levar sua fulana para onde quisesse e sua mãe acrescentou que para ele também teria uma como a que April recebeu. Enquanto observávamos ele levar April até seu carro e em seguida os dois se afastarem sem olhar para trás, senti um vazio profundo e dilacerante enquanto vi as luzes traseiras de seu carro desaparecerem rua abaixo. Samanta parecia tão devastada quanto eu. Todos acabavam de presenciar o fim do meu casamento em tempo real e eu me sentia tão humilhada. Samanta, abençoada seja, tomou o controle da situação imediatamente, pediu gentilmente a todos que fossem embora agradecendo-lhes por terem vindo e se desculpando pelo ocorrido. Algumas pessoas se aproximaram de mim, me deram abraços constrangedores e ofereceram algumas palavras de consolo antes de sair, enquanto eu ficava ali completamente entorpecida ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Quando todos foram embora Samanta me guiou para que eu me sentasse, me passou um copo d'água. Uma vez que estávamos sozinhas comecei a chorar, havia aguentado por muito tempo, não queria chorar na frente de todos, mas agora que estava sozinha com ela tudo veio à tona, a comoção, a humilhação, a incredulidade absoluta diante do que acabará de acontecer. Meu marido havia destruído nosso casamento em sua própria festa de aniversário surpresa, na frente de amigos e familiares enquanto beijava sua colega de trabalho, e depois teve o descaramento de me expulsar de casa. Samanta me abraçou enquanto eu chorava sem dizer nada, apenas permanecendo ao meu lado, o consolo silencioso que eu tanto precisava naquele momento. Através das minhas lágrimas confessei a Samanta que estava completamente perdida, não tinha ideia do que fazer, para onde ir ou como reconstruir minha vida. Havia investido tantos anos nesse casamento, cuidando do meu marido durante suas doenças, cozinhando, limpando, até mesmo desistindo da minha carreira porque ele sempre quis uma esposa que ficasse em casa, e agora ele me havia deixado sem nada. Eu me sentia perdida física e emocionalmente, não conseguia me imaginar empacotando minha vida e deixando o lar que havíamos compartilhado durante tantos anos. Ao me ouvir Samanta negou com a cabeça com firmeza e me lembrou de algo que eu aparentemente havia esquecido, a casa em que Jackson e eu vivíamos não era realmente nossa, pertencia ao falecido marido de Samanta. Uma casa cheia de lembranças que ela havia guardado com carinho após sua partida. Ela nos havia permitido viver lá generosamente para que pudéssemos formar uma família e construir nossa vida juntos. Ela disse, Depois do que meu filho te fez, tenho vergonha de ter criado um monstro assim. Ela também sentia dor porque me disse que percebeu que seu próprio filho havia se tornado alguém que ela mal reconhecia. Então me olhou diretamente nos olhos e disse, Esta é minha casa e eu decido quem vive aqui, e escolho você. Suas palavras foram a melhor coisa que me aconteceu naquela noite, ou pelo menos era assim que eu me sentia depois de descobrir uma coisa negativa atrás da outra. Ela continuou dizendo que não ia permitir que Jackson e April se safassem. Queria dar uma lição a Jackson, lembrá-lo de que destruir um casamento e ir embora não seria algo sem consequências. Depois acrescentou algo que me fez sorrir mesmo em meio a todo o caos. Não tem a mínima chance de eu deixar aquela magrela desnutrida daí para se mudar para cá com meu filho. Ela não vai arruinar o lar da minha família. Que minha própria sogra me defendesse assim foi algo que eu não esperava. Pensei que talvez ela eventualmente apoiasse seu filho, mas aqui estava ela cuidando de mim. Jackson podia ter pensado que podia sair do nosso casamento e cair nos braços de outra mulher. Mas Samantha e eu estávamos prestes a mostrar a ele que a vida não seria tão fácil. O que era mais fácil agora que eu sabia que não ficaria sem teto? Seu apoio era tudo o que eu precisava para seguir com meu plano. Então para encurtar a história, durante o fim de semana assinei um contrato de aluguel com ela tornando tudo oficial. Eu queria provas, algo concreto que impedisse Jackson de me expulsar, e com o contrato em vigor eu sabia que tinha uma base sólida sobre a qual me apoiar. Naquele mesmo fim de semana empacotei todas as coisas de Jackson. Foi estranhamente terapêutico colocar em caixas os restos da vida que havíamos compartilhado. Empilei-as cuidadosamente na varanda onde ele poderia pegá-las facilmente ao retornar de sua viagem, embora sem me preocupar se fosse chover ou ventar. Não foi até uma semana depois que finalmente vi seu carro entrando na garagem. Para esse momento eu já havia feito todos os preparativos necessários. Havia instalado câmeras de segurança do lado de fora da casa porque sabia o que estava por vir. Precisava das câmeras para minha própria proteção caso as coisas se complicassem. Também havia trocado as fechaduras. Não havia como ele entrar na minha casa. Como esperado, quando ele tentou colocar sua chave na porta não aconteceu nada. Ele parecia como naquela noite em que apareceu bêbado para seu aniversário. Lutou com a fechadura por um momento antes de perceber que não ia abrir. Seu rosto se contorceu de frustração, algo que pude ver nas câmeras depois, e ele logo começou a bater na porta. Abre a porta! Gritava cada vez mais frustrado. Eu o observei através da câmera sentindo-me curiosamente tranquila. Não tinha intenção de deixá-lo entrar, não depois de tudo que havia acontecido. Então em vez de abrir a porta falei com ele através do interfone com a voz o mais casual que pude. O que você está fazendo aqui, Jackson? Perguntei com um tom sereno. Não demorou muito para ele responder. Começou a gritar acusando-me de ter demorado muito, insistindo que já havia me dado tempo o suficiente para empacotar minhas coisas e que eu deveria ter ido embora, e depois tagarelou sobre como estava cansado de mim. Como não suportava mais minha suposta necessidade e desespero por ficar ali quando ele já havia terminado com o nosso casamento na frente de todos, disse que não queria lidar comigo, que só queria o divórcio e que eu desaparecesse de sua vida. Seus olhos então caíram nas caixas que estavam lá fora, que eram um monte de caixas molhadas para então, e ele ficou em silêncio. Suponho que não havia notado antes que aquelas eram suas coisas do lado de fora. Ele olhou para as caixas e depois de novo para a porta balançando a cabeça como se tudo aquilo fosse uma piada ridícula, mas não era, e ele sabia disso. Você acha que pode jogar minhas coisas fora assim? Acha que vai se safar? Aproximou-se novamente da porta batendo ainda mais forte. Você não tem o direito de fazer isso. Vou te levar ao tribunal se for preciso. Ele gritou. Sua voz tremia com uma fúria mal contida. Você me ouviu? Vou processá-la por isso. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. E vamos processar você também por bater na April. Deixei-o continuar olhando através da câmera enquanto ele esbravejava, passeando enfurecido de um lado para o outro na varanda. Era quase divertido como ele ainda acreditava que tinha o controle da situação. Me aproximei do interfone com a voz fria e serena e expliquei que aquela não era sua casa, mas sim de sua mãe. Disse a ele que havia assinado um contrato de arrendamento com Samanta, tornando a casa legalmente minha para morar. E apontei que ele era quem estava invadindo a propriedade. Após uma breve pausa para dar tempo de ele assimilar minhas palavras, continuei dizendo que se ele quisesse levar o assunto aos tribunais era livre para tentar, mas que não acreditava que ele tivesse muito a que se agarrar. Exigi que ele pegasse suas coisas e fosse embora imediatamente ou eu chamaria a polícia. O observei através da câmera. Era quase lamentável, de verdade. A forma como ele ficou ali parado congelado por um momento, mas então tão rápido quanto apareceu a confusão foi substituída pela fúria. Ele gritou para a porta e de repente sacou seu telefone com um movimento furioso. Não tinha dúvida de que estava ligando para sua mãe, provavelmente esperando que ela viesse defendê-lo, reverter a situação. Mas eu sabia que Samanta não tinha intenção de fazer isso, tinha certeza de que ela diria exatamente o que eu havia dito, que aquela não era mais sua casa e que ele precisava aceitar as consequências de seus atos. Enquanto eu observava desfilar com fúria na varanda, chutando caixas e xingando baixinho, ficou claro que a conversa com Samanta não estava indo a seu favor. Sua frustração transbordou enquanto caminhava com força e chutava uma das caixas que eu havia empacotado tão cuidadosamente e com tanto amor para ele, e que por infelicidade se estragaram. Mas o que isso provocou foi que suas coisas se espalharam pela varanda. Eu podia ouvi-lo gritar para a porta enquanto me chamava de ladra, acusando-me de ter roubado sua casa. Vou fazer você pagar por isso, repetia várias vezes. Eu poderia ter respondido aos seus insultos, mas não via sentido, sabia que ele não podia fazer nada, não realmente. Podia tentar levar isso a um tribunal se quisesse, mas ambos sabíamos que ele não tinha base. Eu havia feito tudo legalmente e não havia como ele alegar que eu o havia prejudicado quando ele tinha sido quem quebrou nossos votos matrimoniais, traindo-me da pior maneira possível. E quanto a April, duvido que muitos de nossos amigos e familiares queiram testemunhar a seu favor depois do que aconteceu. Depois do que pareceu uma hora o vendo se enfurecer lá fora, finalmente suas forças se esgotaram. Ele parecia derrotado com os ombros caídos ao perceber que não havia como vencer aquilo. Sem outra opção, Jackson finalmente começou a mover suas caixas para o carro. Observei enquanto ele colocava a última de suas coisas no porta-malas, o fechava com força e ia embora. Desde aquele dia recebi várias mensagens de voz, tanto de Jackson quanto de April, até que finalmente me cansei e os bloqueei. De qualquer forma, as que recebi foram cada vez mais amargas que a anterior. April em particular parece gostar de me chamar de bruxa por ter conseguido expulsar Jackson de casa. Continua falando sobre como ambos queriam começar de novo naquele lar e que eu roubei esse sonho deles. Jackson aparentemente está morando em um hotel e segundo suas mensagens está miserável. Então é isso que tenho para contar sobre meu divórcio. Neste sobre Dick li outras histórias de vocês também e pensei que esta poderia se encaixar bem com a temática do lugar. Atualização Queria esclarecer algumas coisas que esqueci de mencionar na minha publicação original. A razão pela qual Jackson não está morando com a April atualmente é porque ela divide o apartamento com outras duas colegas de quarto e o proprietário é muito rigoroso com as regras. Aparentemente ele não permite que Jackson se mude, o que acho bastante irônico. Se eles estão tão comprometidos um com o outro então acho que a April deveria quebrar o contrato de aluguel e procurar um lugar onde os dois possam brincar de casinha. Mas sinceramente, agora eles podem fazer o que quiserem, não é mais problema meu. Meu foco agora é garantir que Jackson pague pelo que fez, de mais de uma maneira. Já entrei com o pedido de divórcio e estou preparada para lutar com unhas e dentes para garantir que ele pague uma boa pensão alimentícia. Talvez ele tenha pensado que poderia sair deste casamento sem consequências, mas está prestes a aprender que as ações têm repercussões. Especialmente quando você trae alguém que só lhe foi leal. Ele quer uma vida com a April, que seja, mas ele vai me ajudar a reconstruir a vida que destruiu, goste ele ou não. Atualização 2 Dois meses se passaram desde minha última atualização, levei em consideração todas as suas sugestões e finalmente enviei um e-mail para a empresa do Jackson sobre seu caso com a April. Sabia que expor nossa roupa suja não mudaria a traição que ele me causou, mas senti que era necessário para o bem dos outros subordinados dele. No meu e-mail detalhei tudo que ele já havia confessado sobre o relacionamento deles, expondo o fato de que estava acontecendo há meses. Relatei incidentes específicos que presenciei, incluindo o comportamento inadequado da April com homens mais velhos em várias festas da empresa. Queria deixar claro que o relacionamento deles não era apenas uma traição pessoal, mas também uma violação contínua da ética no local de trabalho. Para minha surpresa, depois de uma semana de silêncio, alguns dos colegas de trabalho do Jackson, que também se tornaram meus amigos ao longo dos anos, me contaram que o Departamento de Recursos Humanos havia iniciado uma investigação completa sobre o assunto. Não esperava que a empresa levasse meu e-mail a sério, mas aparentemente a fofoca sobre o favoritismo que Jackson demonstrava por April em relação a outros funcionários já corria solta. Ele estava dando a ela um tratamento preferencial há muito tempo, o que sempre gerou suspeitas e murmúrios de descontentamento no escritório. Então, a combinação do meu relato detalhado com as quejas de outros funcionários obrigou a empresa a investigar o caso de Jackson, deixou de ser um assunto privado, passou para o âmbito profissional, e isso mudou tudo. Dias depois soube por meus amigos que Jackson havia sido demitido como resultado da investigação. Quanto a April, não tenho certeza se ela enfrentará o mesmo destino. Meus amigos me dizem que o RH ainda está investigando seu papel na situação, mas não ouvi nada definitivo. Parte de mim espera que ela também sofra consequências, embora eu saiba que no final das contas isso não está mais em minhas mãos. Para quem se preocupa com minha situação de pensão alimentícia e se terei direito a algo depois que Jackson foi demitido, não se preocupem, estou em uma boa posição. Ao longo dos anos Jackson teve uma renda considerável e percebo que ele raramente gastava conosco, nunca saíamos de férias, tínhamos poucos encontros e ele raramente me comprava alguma coisa. Olhando para trás, é claro que sempre houve sinais, mas eu não queria vê-los. Enfim, meu único foco agora é finalizar o divórcio, estou comprometido em garantir que recebo o que mereço. Passei por muita coisa para me contentar com menos do que o justo. Com a perda do emprego do Jackson e tudo mais que aconteceu sinto que estou à beira de um novo começo, estou pronta para seguir em frente. Atualização 3 Sete meses se passaram desde a minha última atualização, perdão pela demora, mas já estou divorciada do meu ex há um tempo e até comecei a sair com alguém. Jackson guardou rancor de mim durante todo o processo de divórcio, supostamente por eu ter lhe custado o emprego, mas eu não podia fazer nada a respeito. Várias testemunhas ouviram beijando a April durante a festa surpresa e o ouviram confessar o caso, e elas não quiseram ajudar a April com o processo por agressão, e mesmo que ela pudesse provar, era fácil argumentar que ela havia feito coisas para provocar aquela reação. Para quem disse que eu não deveria publicar nada disso aqui porque alguém poderia encontrar e usar contra mim, eu mudei os nomes e detalhes para que não seja exatamente igual. No final das contas recebi uma boa indenização no divórcio já que meu agora ex-marido tinha economias e um carro que serviram para pagar minha parte. A primeira coisa que fiz depois do divórcio foi tirar férias sozinha onde me dediquei a descansar na praia e tomar coquetéis. Atualmente estou trabalhando meio período na boutique de uma amiga e pretendo me candidatar a empregos de tempo integral no futuro. Samantha e eu continuamos presentes na vida uma da outra. Ela tem sido um apoio incondicional para mim durante todo esse processo. Não são muitas as sogras que ficam do lado da Nora. Quanto a Jackson e April, eles ainda estão juntos. Aparentemente a April nunca foi demitida da empresa, mas ouvi dizer que seus colegas de trabalho não confiam mais nela. A maioria se distanciou sem querer ser associada a alguém que esteve no centro de um escândalo tão grande dentro da empresa. Estou pronta para esta nova etapa, mas forte e com vontade de seguir em frente. Atualização 4. Para quem se lembra, eu sou a esposa que planejou a festa surpresa para comemorar o aniversário do meu marido, mas acabei sendo eu a surpreendida quando meu então esposo decidiu aparecer com a colega de trabalho. Desde a última vez que compartilhei uma atualização minha vida seguiu em frente posso dizer que depois de meses de recuperação e mudanças estou em um lugar muito melhor. Estou trabalhando em tempo integral, o que me permite pagar meu próprio aluguel na casa da minha ex-sogra. Mas na verdade eu nem a chamo mais de sogra. Ela é mais como uma amiga com quem compartilhei risos e lágrimas ao longo de todo esse processo. Ela me deixou o aluguel bem baixo e tem sido uma amiga sincera e um apoio inestimável. O que eu jamais imaginei é que em meio a tanta traição encontraria uma amizade genuína com quem era minha sogra. Agora o verdadeiro problema da atualização. Meu ex-marido que até pouco tempo atrás estava convencido de que o amor verdadeiro que sentia pela April era o destino, está recebendo uma dose de realidade. Acontece que o relacionamento com a April chegou a um fim abrupto. Ela que claramente estava mais interessada nos benefícios materiais do relacionamento encontrou outro marido de escritório na empresa para apagar o batom por assim dizer. Meu ex que perdeu o emprego anterior e teve que se contentar com um novo que paga muito menos já não é o príncipe encantado que ela procurava, sem seu bom salário e sem a posição de poder que antes ostentava ele deixou de ser o parceiro conveniente para ela. E a April não perdeu tempo em encontrar alguém mais para suprir sua necessidade de atenção e benefícios. E como eu sei de tudo isso? Por que meu ex em seu desespero e sem ter para onde recorreu nada menos que a sua mãe para pedir que ela o permita alugar a casa em que eu moro atualmente? Mas minha agora amiga, sendo a gênia que é, disse que se lembrava perfeitamente de tê-lo visto se levantar antes e ficar de pé com a camisa amassada e uma meretriz agarrada ao seu ombro durante aquela festa surpresa. E com a mesma firmeza, assegurou que confiava que embora a vida não estivesse lhe dando moleza agora, ele seria capaz de encontrar uma maneira de se reerguir, mas sem a ajuda dela. Uma mãe está sempre presente para seus filhos, mas até uma mãe tem limites. Quando alguém é capaz de fazer algo tão baixo, de humilhar sua própria família da maneira como ele fez, essa pessoa fica sozinha, mesmo diante daqueles que mais a amam. Sua mãe lhe ensinou uma lição de dignidade e respeito, e sinceramente, eu não poderia estar mais grata por tê-lo em minha vida. Talvez em seu próximo relacionamento ele escolha melhor suas cartas.